Me perguntam quantos casos de aborto você já fez. E eu acho que eu fiz muito menos daquilo que as mulheres precisavam. Eu acho muito pouco importante ter feito 2 mil, ou cerca de 2 mil abortos legais. O que me importa são as mulheres que tinham esse mesmo direito, que não tiveram essa possibilidade. Preteria essas mulheres ou deixar de atendê-las, eu entendo como algo injustificável. A questão do aborto legal em caso de violência sexual é um direito que as mulheres têm. Isso é apenas uma questão de se organizar a assistência. Os modelos existem, os recursos existem. O que a gente precisa de fato é ter vontade política, de fato interesse por essas mulheres e atendê-las de maneira adequada. Vamos lá.